É uma traíra Agora não vai ter jeito Não, mas ela tá cansada, é pequenininha Não, mas ela tá cansada Olha, velho Tinha peixe atrás ali, você viu? Olha os bolinhos Olha lá, olha lá Olha o rebojo Viu, Fernando? Sim, esses são os maiores de parado Come, lazarenta Aí garoto Agora eu vi vantagem Agora eu não sei não Boa, Léo Boa, Léo Aquele vídeo da carretilha cantando, ficou legal Legal demais E o cara, você quer o pulsar? É Cala o Ó Pode ser, pode ser, pode ser Vai na manhã pra não perder Deixa eu chegar pertinho Deixa eu chegar pertinho Olha aqui, vamos subir pelo céu Vamos subir pelo céu Não chute, ó Deu não Olha ele aqui, ó Põe a cara dele Ele não tá subindo Manobreador de pôr aqui Não, não Eu não fiz Caralho, meu pé tá no Eric Sebe, peixe Vai na manhã, vai na manhã Vai na manhã, vai na manhã Tá debaixo assim, Fernanda Segundo o Silvio Santo, eu vou ganhar a casa Vai ganhar a casa Cuidado pela ajuda, Léo Campeão do medo Três bonito você pegou, Fernanda Obrigado Marca do bichoinho Obrigado, velho Segura Deixa eu pegar, montar a minha Que a gente fazia um FPV Agora Vai Esse aí tá roubando meu peixe Ele Tirou uma foto dessa aí Fly Fish Nation Peixe bonito Peixe bonito, velho Olha lá Guia renomada de pesca da Amazônia É visto utilizando varas de modilete Tá frouxo aqui, velho? Hã? Tá Fernando Tá Tá bomzinho O freio não tá frouxo não? Tá não Acredite Está forte Vou usar uma filmagem FPV Toma Peraí pro meu lado aqui que eu não tô recolhendo Só vou perder a tensão Ai moleque Ah velho Cortou, não, soltou Bora Vamos com as duas, você pode entrar, pode? Pode, pode ir Vai, na cara Boa peixe, tu é um monstro Você não sabe Mostro, mostro, mostro Valeu, galera, valeu